Boa noite pessoal, a Expo Agro está de volta, hein? Depois de dois anos, quanta emoção estar aqui nesse palco com essa multidão aqui atrás, hein? Mostra aí essa multidão pro pessoal E o Mais Pajéu vai fazer uma grande cobertura junto com nossos patrocinadores que eu vou falar aqui pra vocês A Prefeitura de Afogados, a Flower, a Grande Digital, a MB Veículos A Aposta Ganha, Siqueira Rações, Exot Sex Story Também temos Eric Multimarcas, hein? Floricultura Plafam, Plafamp, Bruna Festas, Burger Chef J.A. Motopeças, KRL Imobiliária, J.A. Veras Móveis Planejados Love Cakes, Panificadora e Confeitaria Trigos Tem mais aqui, hein? É muita empresa que acredita no trabalho do Mais Pajéu Lojas Olindina, Firmino Espetos, Nado Variedades Açaí Bistrô, Dois Jotas Quadrias, Bocão Lanches, Pizzaria Paulista e Liberal Seguro Tudo isso com as imagens de Aça de Caça, hein? Aça de Caça está de volta mais pra AGU Daqui a gente vai entrevistar Ney Gomes, depois João Gomes Os dois são Gomes, os dois são bons, mas os dois não são primos Vamos lá, cuida! Estamos aqui na abertura da Expo Agro, né? Tô aqui com o Ney Gomes, que já tem mais ou menos 30 anos de carreira E é a segunda vez que ele vai abrir a Expo Agro Eu tô até um pouco emocionado porque, assim, eu sou fã de Ney Desde o tempo do Botequim, alternativo, né? Faz muita falta, inclusive, aqui em Afogado E a gente vai aqui conversar um pouquinho com o Ney, né? Ele que... Hoje é a noite dos Gomes, né? Ney, qual, assim, a emoção de, pela segunda vez, abrir a Expo Agro? Eu digo assim, não é bem uma emoção, é uma grande responsabilidade, né? Porque você tem que estar sempre pronto pra um bom show, certo? E esse show a gente se preparou bastante Dois anos aí que a gente tava, né? Muito ansioso pra retomar, né? Os shows aos palcos, com plateia, com público legal E eu fiquei muito surpreso por estar nessa noite com essa galera E feliz, muito feliz É difícil abrir? É Porque o público que tá aí é um público enorme E é um público eclético Uns vêm pelo Ney Gomes, outros vêm pelo João Gomes Outros vêm pelo Lindo Omar, outros vêm pelo Rafael Então a gente tem que fazer um bom show Acho que o segredo é você fazer o seu trabalho bem feito E a galera vai entender Eu fico feliz porque, assim, uma artista da cidade Abre a Expo Agro Você que é conhecido pela boa música, né? Que faz tanta falta hoje E a gente tem um artista da cidade Com boa música Abrindo a Expo Agro depois de dois anos É o repertório, assim, o que é que eles podem esperar? Olha, nós vamos fazer o melhor do pop rock nacional Eu sou compositor, mas eu não tô colocando minhas músicas nesse show Até porque eu quero colocar um repertório bem conhecido Eu tô com a galera da banda aí A banda Trem de Pouso, né? Pra mim são os melhores músicos Entendeu? Eu gosto de sempre pegar os melhores, assim Dentro daquilo que a gente tá fazendo E eu acho que eu tô muito tranquilo Tô bem tranquilo hoje A Noite dos Gomes Você é primo de João Gomes? Tá rolando meme aí na internet Mas não sou primo do João Gomes Muito obrigado por estar concedendo aí a entrevista Acho que é a primeira, né? Da noite Já teve algumas Já teve algumas Nesse formato é a primeira Muito obrigado a vocês Bom show Obrigado Valeu, galera Boa noite A galera do Mais Pajé Hoje estamos aqui com o prefeito de Afogados da Engazeira Alessandro Palmeiras Nosso querido Sandrinho Sandrinho Como é que você conseguiu Em meio a uma crise Uma pós-pandemia Fazer um evento Dessa maneira toda Que agradou gregos e troianos Rapaz, olha Isso foi muita estratégia Muita fé em Deus também Amizade A nossa parceria com o governo do estado Que foi fundamental Pra que a gente fizesse essa festa aqui Inclusive com algumas inovações Como eu fiz Esse foi fundamental Pra esse momento de chuva Claro que as críticas Alguns ajustes também são necessários Entendo demais Eu percebi também Com muita liquidez agora Por exemplo Que a mudança Que a mudança na data Nos ajudou bastante também Eu digo financeiramente Várias bandas Que custavam por exemplo 250 mil A gente conseguiu contratar por 220 Banda que custava 190 Conseguimos contratar por 150 Por exemplo Reduziu muito Consequentemente Fez com que a gente Tivesse a condição De ampliar os dias de festa De 3 dias Para 6 dias Então a gente está muito Muito feliz E vamos torcer Para que todo mundo brinque na paz Esse é um momento também De confraternização É afogado Abraçando os turistas E também sendo abraçado por eles Então pode ter certeza Que eu estou extremamente feliz E nós não teremos só festas Teremos também muitas entregas No decorrer da semana Veículos Ruas Praças Pontos de apoio Várias obras Também serão entregues nesse período Quanto ao que você falou Além do fator financeiro Trouxe o foco Para a folgada Só está tendo festa aqui Também Só está tendo festa aqui É outro ponto Que também é positivo Esse Com certeza É A possibilidade de atrações O leque Fica bem maior De possibilidades Durante o ciclo junino A gente tem dificuldade De encontrar forrozeiros Que agora a gente tem facilidade maior De conseguir Então Está tudo Correndo como a gente tinha planejado E espero que assim seja O São Pedro da Esporte Se Deus quiser Para encerrar Uma dúvida É Falar de uma voz No final Ser a última atração anunciada Foi uma estratégia Porque assim Muita gente dividida Tem festa ou não tem Né E as pessoas Queriam falar Não queriam falar mal Então você não anunciou João Gomes E o pessoal Ficou comprando Tem uma atração nacional E aí Veio João Gomes Foi estratégico Deixa eu lhe dizer Primeiro Quando eu anunciei Naquele último momento Sábado A Dayara Né Várias pessoas pensavam Que era a última atração Que era o último anúncio Mas na verdade Não era A gente ainda Estava correndo atrás E tem um momento Eu disse que ali Seria a finalização A gente estava em busca De outros nomes A nível nacional Que a gente estava verificando A possibilidade Mas aí Por sorte Nossa E também Por conta Romero Do nosso alinhamento político A gente conseguiu Trazer João Gomes Para Fogates Praticamente Com a forma de atração E eu digo Praticamente Por quê? Porque também A gente deve Conseguir Por exemplo A gente teve Que aumentar Segurança Governo A polícia militar A gente teve Que ampliar A estrutura Para receber o artista Mas ele veio De graça Para a gente Então isso É muito importante Ajudou A igreja Essa festa Adrião Guia esporável Espetacular Rock de boa qualidade Uma atração Do nível de João Gomes Tem todos os públicos Aqui Tem todos os públicos Vários estados Vários estados Que estão aqui Participando Desse momento E acredito eu Que vai ser Não desse jeito De João Gomes Mas os outros Diz também Vai estar daqui Pode ter certeza Adrião Parabéns Muito obrigado Parabéns também Pelo trabalho Do Mais Pajéu Um abraço Viu Cuida Alô pessoal A gente está aqui No show Do grande artista Afogado E daqui a pouco Tem João Gomes Cuida Vamos ter um pouquinho Do show Vamos lá Boa noite galera Do Mais Pajéu Eu sou Romero Moraes Estou aqui com João Gomes João Com a expectativa De fazer um show Em Afogado Onde o porto esperado É maior do que a população Da cidade Olha o que você fez Caraca Dessa eu não sabia não Pô Uma benção né Acho que agradecer muito Agradecer muito Muito mesmo Por isso Essa festa que está linda Essa festa de nome Então Vamos lá Agradecer O Sandrinho Que me convidou Agradecer a todo esse pessoal Pelo carinho Entregar nosso coração Quando fala em cima Então a benção de Deus Está por aqui É João A gente tem um projeto Aqui chamado Mais Pajéu Clube Onde a gente atende Por volta de 500 Crianças e adolescentes Tem criança que não tem Condições de comprar Um tênis Uma roupa E aí Mais Pajéu Clube Qual é O conselho que você Daria a eles Que você também veio De baixo E hoje conquistou O Brasil Talvez você seja O maior artista do Brasil E qual o conselho Mais Pajéu Clube Que você daria A essas crianças e adolescentes Boa criançada Estudar Estudar Respeitar E Tentar cuidar De quem você ama Para você ficar Uma pessoa De um coração muito forte Valeu Tamo junto Então uma palinha aí Para a gente encerrar Para o pessoal lá Do Mais Pajéu Levanta cedo Levanta cedo Pra lá Puta que eu tô pronto Eu muito conto Com meu Deus Que tá no céu Tenho a senha Pra correr Em todo canto A humildade É disciplina Dois irmãos Que mãe me deu Mãe Mãe deu a senha Meu cavalo Já tá pronto Em cima da cela Eu mostro Que eu mereço Meu trampéu Valeu É isso aí João Obrigado Por sua simplicidade Eu sei que o coração De vocês Tá tum 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 Já tô sabendo Quem pegou João Gomes Aê Deixa eu só chamar Para dar uma saudação Para vocês Para a gente anunciar Esse artista maravilhoso O prefeito de Afogados Está engajando Vem cá Sandrinho Responsável Por fazer Não ligo nenhum Quero na tia Maravilhosa De ser sentida Pessoal Quero agradecer A presença De todas as pessoas Dessa região Do Pantão Do estado De Pernambuco Dos estados Vizinhos Que vieram visitar A nossa querida cidade De Afogados da Igazeira Quero dizer A cidade Um reçado De braços abertos E damos Agora Eu vi um grande Artista E damos Uma dificuldade E damos Uma certa dificuldade Para fazer Mas eu queria aqui De um formato breve Agradecer A duas pessoas Em especial Agradecer Ao ex-prefeito José Patriota Pelo apoio Agradecer A Pedro Campos Com também O governador Paulo Câmara Que tenhamos Agradecer 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 Queiro-se é o meu amor, né?! Então, o mundo meu óptimo desviou no céu Aleviado e desafogado! Música 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 Música